Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Godelli aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, o time de humanos está beirando a perfeição. Pelo menos, tem muitos integrantes fortes que foram adicionados nesse time durante esse ano, né? Como é o caso aqui do Rei dos Stacks, Arthur do Caos, Scanor Ultimate, o Naufumi com seu buff, né? Obviamente ele não é desse ano, mas ele foi buffado. Consequentemente, ele acabou entrando no time. E também a gente recebeu aqui o Percival. Pelo menos, esse é o time que, tipo, a cada 10 partidas que eu pego, 9 o pessoal está utilizando esse time. Obviamente, existem variantes. Como, por exemplo, o pessoal pode colocar o Banlight no lugar do Naufumi. Ou até mesmo a Elizabeth LR no lugar do Percival. Mas, caras, acho que todo mundo concorda aqui que se fosse, digamos, vai surgir um novo personagem que é destinado a esse time. Eu acho que todo mundo diria que quem vai sair do time é o Naufumi. E eu acho que isso é, pelo menos, assim, cada 10 pessoas, 9 vão falar isso, ó. Quem vai sair com essa nova adição de personagem humano vai ser o Naufumi. E aproveitando que está um hypezinho em cima do LR, né? Cara, e se o próximo LR for o nosso queridíssimo Ban Purgatório? Cara, o Ban Purgatório é um personagem que está aí com seus 3 anos de vida. Muita gente está comentando sobre ele, conforme os dias estão passando, né? Porque, em teoria, na próxima semana a gente já vai receber um LR novo. Pelo menos foi assim ano passado, né? Então, acredita-se que a gente vai receber o LR na próxima semana. Por isso que o pessoal está hypado. E um dos comentários que eu mais escuto aí é o LR deste carinha aqui. E, cara, para quem jogou o Grand Cross lá no segundo aniversário, sabe que esse cara aqui marcou muito mesmo o jogo, cara. Mais de forma negativa do que positiva. Mas, enfim, ele continua sendo marcante, né? E, cara, o LR dele eu acho que tem tudo a ver com o time de humanos, porque ele também tem esse mesmo sistema de stack do Arthur que você tem que, consequentemente, rodar. Você, consequentemente, tem que rodar e pegar a orb, né? Tem que rodar os cards, tem que conseguir orbzinhas com o personagem, né? E é o caso do Ban. Então, pô, imagina se um LR aqui, ao invés de ser só as orbs do Ban, e se fosse de todos os aliados específicos, humanos e pecados, cara, combinaria muito bem mesmo com o time de humanos. Porque você tem que fazer a mesma coisa. Ali no time de Arthur, se você não pega um rank 2 no primeiro turno, você tem que pegar o card e arrastar para, consequentemente, conseguir o stack do Arthur. Então, seria perfeito se no LR dele eles mudassem isso aqui para pecados ou humanos. Então, ao invés de ser só o Ban, ser pecados e humanos, que ele consegue aqui os stackzinhos do próprio Ban. Então, toda vez que um aliado específico mover ou ganhar a orb, né? O Ban vai ganhar um stack. Eu acho que poderia fazer assim. Ou talvez ficaria muito OP, né? Não sei. Outra coisa também que a gente tem que fazer aqui, obviamente, é aumentar esse multiplicador aqui de máximo HP. Dava para botar, acho que, uns 15%. Já ia ficar legal. Quase dobrando esse multiplicador aqui. Que isso aqui é necessário para o Ban poder ganhar mais poder de ataque, se é assim que eu posso dizer, porque ele é baseado em HP. Mas, enfim, quanto mais HP ele tem, mais dano ele vai dar. Então, quanto mais eles aumentarem esse multiplicador aqui, vai ser melhor para a vida útil do Ban. E só de fazer isso, né? Só de ele ganhar o LR e dar essas pequenas modificações aqui na passiva dele, eu imagino que ele já fique bem decente, tá? Isso que detalhe, eles ainda devem adicionar mais texto, né? Se fosse para adicionar mais texto, Quem sabe aí botar mais redução de dano nos Aliados Humanos e Pecados, que daí seria meio que uma forma de substituir o Ban Light nesse aspecto e também o próprio Naufume. Ou até mesmo aumentar os status básicos dos humanos, assim, quem sabe? HP dos humanos também seria bacana, né? Enfim, alguma coisa de suporte para os Aliados específicos, justamente para dar uma boa substituição no Naufume ou até mesmo no Ban Light. Aqui Detonate é um efeito bem arcaico, dava para colocar, sei lá, Sever ou qualquer efeito de dano adicional aí já é bem-vindo nesse card, por causa que só dele se bufar aqui na passiva e do LR ele já vai dar bastante dano, né? Esse card aqui, vamos ser realistas, eles não vão modificar muita coisa. Eles devem, no máximo, aumentar um multiplicador ou outro. Eu acho que eles não vão adicionar nada aqui. Talvez no Rank 3 eles poderiam botar a imunidade a debuff ou até mesmo status básicos, assim, tipo ataque e defesa também. Seria interessante de se ver, mas eu sinceramente duvido, é só ver o que eles fizeram na Margarete, né? E essa ultimate dele é horrível, né? Ruptura. Ruptura é um dos efeitos mais defasados do Grand Cross atualmente. Então, sei lá, poderia colocar algum efeito... Poderia fazer tipo da Gelda, tá ligado? Ele ganha um buffzinho de HP. Mas, enfim, cara, eu acredito que se eles forem fazer aí um Ban LR, eu acho que ele vai ser o que os humanos precisam pra ficar praticamente perfeitos, mano. Vamos lá pra umas partidinhas, então. Só pra gente ter uma noção aí do que eu acabei de falar. Vai, me dá dois cards do Ban, só pra demonstrar exatamente o que eu quero. Droga, não demonstrou. Mas, por exemplo, se eu tivesse pegado um card extra do Ban, o que eu faria? Eu teria que rotacionar, eu ajudaria a buffar o Ban e ao mesmo tempo ajudaria no stack do Arthur, tá ligado? Então, pô, cara, esse Ban, só dele ganhar um LR, independente se for um LR bem feito ou não, eu acho que ele vai, assim, ser muito forte. Muito forte mesmo. Tipo, tem tudo pra ser muito forte, mano. Ó, tipo isso aqui, tá ligado? Só que no caso, no primeiro turno que tinha que acontecer. Tinha que pegar dois cards do Ban, derrotacionava, ajudava o Arthur e ao mesmo tempo ajudava o próprio Ban a se estacar, né? Inclusive, eu não cheguei a testar o Ban obrigatório pós o Percival, né? Como é que a gente tá aqui nesse... Nesse segundo turno aqui? Dois stacks do Ban, duzentos e vinte e um. Ok. Como é que tá aqui o Arthur? Já com o stack dele, pronto. Duzentos e vinte e vinte e cinco. Cara, sério, esse... Esse... Ban obrigatório, se ele receber um LR, mano, ele vai ser muito broken no time de humanos. Vai ser realmente muito broken. Só pensa, no primeiro turno você vai ter o buff de HP ali. Esse buff de HP vai ajudar demais ao pessoal tankar também. Se ele der também ali uma reduçãozinha de dano, nossa senhora. Isso é incrível. O único Paia mesmo é o dano do Ban, né? O dano do Ban hoje em dia não é dos melhores. Eles têm que melhorar bastante isso no LR. Olha, e isso é meio Paia também, né? Por exemplo, o fato que tem que ser os cards do Ban pra ele poder se destacar é um tanto chato às vezes. É um tanto chato às vezes. Por isso que eu acho que talvez seria melhor se fosse pros aliados específicos. Toda vez que um aliado específico ganhava uma Orb, o Ban também ganharia, tá ligado? Só que eu acho que seria muito apelão também ao mesmo tempo. Seria muito fácil o stack dele. Então, por exemplo, aqui o Ban tá com três stacks da passiva dele mais o buffzinho. Tá com duzentos e cinquenta e oito de HP. Trezentos e onze. Tipo, ó, ele tinha que ter mais HP aqui. O Ban. No caso, ó, é... Não dá pra reclamar, né? O boneco tem três anos de vida, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? O LR dele tem que ser... Caprichadinho. Olha isso, cento e três, mano. Um build seis barra seis e ele com bastante HP. Tem que dar uma melhoradinha, cara, nesse dano do Ban. Enfim, vamos pra próxima. Ó, aqui. Timezinho de manos. Ó, isso aqui. Isso aqui que eu tava falando, ó. Pegou o card do Ban, rotacionou. Ajudou o stack do... Do... Do Arthur. Ajudou o stack do Ban. Isso aqui, tá ligado? Isso aqui que eu estou me referindo. Esse Ban aqui, cara, esse Ban combina muito com o Arthur, no formato de stack dele. É o mesmo tempo que você vai estar bufando o Ban, você tá bufando o Arthur também. Aqui. Nossa, ele não tancou. Eu pensei que ele ia tancar. Que tristeza. Tristeza. Por isso que o Naufumi é bom. O Naufumi e o Ban Light. Porque eles fornecem uma defesinha legal. Isso que o Ban LR tem que ter também. Ele tem que ter algum tipo de suporte para o time. Sei lá, aplicar redução de dano. Status básicos, não sei. Mas ele tem que ter alguma dessas coisinhas aí. Aqui a gente levou. Aqui eu acho que ele não consegue levar a gente. Porque tem o Percival no campo. Tem o buff de HP do Ban também ajudando ele e a gente. Também porque ele foi no Percival, né? Deve ser bot aqui, mas enfim. Não! Meu menino Percival. 210. Nossa, o Scanner tem quase o mesmo HP que o Ban, tipo, com 3 stacks, mano. Tipo, isso que é a diferença de 3 anos de meta, tá ligado? Bom. Vou jogar mais uma partidinha. Inclusive, deixa eu botar o Terno do Ban. O Terno do Ban é muito bom. E é uma das skins mais raras do jogo. Eu acho que eles nunca voltaram com essa skin aqui do Ban. E é tipo uma skin muito legalzinha, velho. Não sei por que eles não voltaram com esse tipo de skin. Skin de Terno. Eles deram um monte dessas skins de Terno lá no... No... Segundo aniversário. Uma das skins mais raras do jogo. E é muito legal essa skin. Tem um Katin? Ah, tem um Katin também. É louco, velho. Muito massa. Enfim, pra finalizar. É isso. Cara, é pior que eu uso... Ó, aqui. O que eu quero dizer também, ó. O Tassiona ganha os stacks do Ban e o stack aqui do Arthur. Olha só que maravilha. Mas, assim, cara. O time de humanos agora. Ainda mais que a gente já começou os 4 Cavaleiros do Apocalipse. A tendência é esse time alavancar cada vez mais. Isso, claro, se a Netmarble continuar lançando os personagens dos 4 Cavaleiros. Porque, em grande maioria, todos os personagens dos 4 Cavaleiros é humanos, assim. Tem o novo Hauser, tem Jericó, tem Guila 1, tem Guila 2. Tem o Hauser. Eu não sei se eu já falei Hauser. Tem o Arthur do Caos. Tem... Tem os próprios... Tem... Tem, querendo ou não, H1N não. Mas acho que o Lancelot, ele ainda assim, ele pode ter uma dupla raça, tá ligado? Ele ainda pode ser... Tipo, ter ali na passiva dele que ele é humano, saca? Pelo menos quero acreditar que a Netmarble vai fazer essa boa, né? Não deixar ele, sei lá, full desconhecidão. Meu, o sonho é um Lancelot raça desconhecida com passiva de fada e humana. Nossa Senhora. Ai, pra cacete. Tem os Cavaleiros do Caos, que daí é um monte de Cavaleiros do Caos. Também é, a maioria é humano, né? Então, nossa Senhora, mano. O que mais vai ter aí nos próximos anos, por parte dos 4 Cavaleiros, é tudo humano. Tem as variantes do Percival, né? Que se esse Percival aqui é humano, pelo menos até boa parte ele vai continuar humano. E eu vou ver que isso... Nossa, é pior que o Nalvumi quase solo a gente. Ih, a gente vai perder aqui. Paya. Paya, very paya. O pior é que o Ban... O Ban, ele... Não, esse Buff não vai ajudar o Ban. Nossa, olha isso, cara. 4 Buffs de HP. Dá pra cima dele e a gente só tem isso de HP. Que tristeza. Ó, aqui... Ele teria feito o Clutch aqui. Se fosse... Se fosse 3 anos atrás, ele teria feito o Clutch aqui, tá? Teria acertado outs críticos e mataram o geral. Mas sim, quem sabe aí ele não recebe um LR e fica boladão aí pro time de Wannos. Ponto de substituir o Nalvumi e o Banlight. Vamos ver.